Isso é um sonho de todos os professores, é um ideal. Quando você está lidando com o aluno, você vê que existem essas projeções, você vê a referência em outros municípios, você quer o melhor. Então você sonha com essa escola, você idealiza. É óbvio que você, de repente, não tem na sua necessidade, mas você estimula seu aluno para que ele procure isso em outros lugares. Agora, tendo aqui, é uma outra expectativa no sentido de enriquecer o currículo deles, as empresas estão aqui, elas não vão precisar ir para fora, vão pegar a mão de obra aqui no município. É muito bom, é orgulho, na verdade, ter e falar do nosso município com a escola do ETEC, a ETEC. É orgulho. Legenda Adriana Zanotto